Música Daqui a pouco tem a execução do hino nacional brasileiro para dar início a essa grande final aqui em Serraria. Boa tarde Felipe. Boa tarde William, boa tarde a todos os nossos telenautas, telespectadores aí do 10 de Faixa Esportes. A gente já agradece a audiência. A gente já agradece a audiência de todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência e já daqui a pouco tem esse jogaço. A gente vai falar um pouco também com o Severo Martins, coordenador de esportes aqui da cidade de Serraria e também do Petrônio Cabo. Mais uma final, mais um ano. Fantástico, campo perfeito, tudo novo, rede. Então falar um pouco desse ano Petrônio e também do que pode acontecer daqui para frente não só na gestão esportiva mas também na gestão da sua cidade aqui em Serraria. Pois é Felipe, graças a Deus a gente está conseguindo concluir mais um ano a final do campeonato municipal. Graças a Deus tudo ocorrendo na Santa Paz. Como eu digo sempre, eu acho que investir no esporte é sempre bom, muito bem para a gente ver a presença dos desportistas que realmente gostam do futebol amador. E todos os jogos a gente é presente aqui, a população gosta mesmo de comparecer. Então isso a gente fica feliz de estar investindo. Eu acho que investir numa coisa certa que também, eu acho que eu digo sempre, esporte traz educação, tira as crianças do mundo da droga, os jovens, os adolescentes e ao mesmo tempo está investindo na saúde. E é sempre bom investir e fazer esporte. Mas como você me perguntou na área administrativa, graças a Deus a gente está conseguindo cumprir mais o nosso terceiro ano do nosso primeiro mandato. E graças a Deus a gente conseguiu no final de ano fazer várias inaugurações. E eu acho que é isso. Eu acho que o povo espera isso. Foi isso que o povo nos deu, essa confiança de estarmos à frente da administração. E que 2020 a gente já iniciamos com o pé direito no final do campeonato. Estaremos nessa próxima semana dando uma ordem de serviço de calçamento. Então durante o ano de 2020 todo a gente tem muito para inaugurar, muito para se fazer ainda. E se Deus quiser ter uma campanha aí, a gente pretende concorrer. Já estou lançando hoje pré-candidato, bem dizer. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que retribuir a confiança que foi dada ao povo serrariense e a gente está fazendo isso da melhor maneira. Parabéns e boa sorte nessa final para que vença o melhor, mas que represente muito bem o esporte de Serraria. Pois é, eu também desejo o mesmo aí. A gente é unânimo assim dizer, todas as duas equipes fizeram por merecer. São duas belas equipes, tanto o Vasco como a Argentina. E que se consagre o campeão, a melhor equipe que venha realizar um bom jogo aí. Argentina. Perdeu a posse de bola. Vai o Vasco com o Juquinha. O passe. Pedrinho. Recebeu o Pedrinho. Passou. Bateu cruzado. Vai o gol! Gol! É do Vasco! Sandro, número 9, faz o gol da partida no momento. Aberto o placar na decisão. Agora o Vasco da gama 1, a Argentina 0. Aproveitou bem a oportunidade. O Pedrinho veio pela direita. Fez a jogada, bateu cruzado. E sozinho, na frente do gol. Dá o chutão para frente. Acabou o jogo! O Vasco é campeão do Campeonato Municipal de Serraria. Depois de dois anos seguidos, que bateu na trave. Vice-campeão em 2017. Vice-campeão, aliás, vice-campeão em 2018. Vice-campeão em 2019. E campeão agora no ano de 2020. E a equipe do Vasco da gama. Vasco é campeão pela quinta vez do Campeonato Municipal da cidade de Serraria. Daqui a pouco, Felipe Diniz vai ouvir ali os... Os artistas do espetáculo. Tanto do Vasco quanto da Argentina. Os argentinos lamentando a derrota. O Vasco vibrando com o título. E todas as... Três anos seguidos para conseguir o Campeonato. A satisfação dessa grande conquista. Satisfação imensa, né? Porque... Foi uma luta muito grande. Você viu aí hoje. A equipe da Argentina vendeu muito caro essa grande vitória da gente, né? Mas é uma equipe muito boa também. É merecedora também desse segundo lugar também. Porque... É uma equipe muito forte. Você viu a garra, né? A nossa equipe eu acho um pouco mais técnica, um pouco mais forte. Mas eles superaram. Eu achei até que eles jogaram melhor que nós, assim, né? Mas ganhou a gente que fez o gol, né? E estamos de parabéns ao prefeito Petrônio por esse gramado aqui. Esse campo maravilhoso aqui, né? E vocês também de parabéns também. Obrigado, viu? Como foi o trabalho da formação da equipe? Como foi o trabalho da formação da área? Pois é. Um fruto de trabalho, né? Durante a semana a gente sempre nos dedicando aí aos treinamentos, né? Muito esforço também. E tudo valeu a pena, graças a Deus, né? E mais um pouquinho. Campeão, graças a Deus. O campeão municipal de Serra. Graças a Deus. Obrigado. Tá aí pro Clebinho que viveu a emoção de jogar pela Desmortes. E agora a Bíblia do Sub-19 esse ano. Ano de 2019, aliás. E ganhando esse título, o Vasco da Gama que tentou três anos seguidos ir pra final e não conseguiu, que o coração diz aí, nesse momento, vencendo o campeonato aqui 1x0. Pra mim é muito gratificante, né? Conquistar esse título. Pra mim, sendo um filho de Serraria, mas três anos consecutivos a gente chegou na final. Desde essa arena nova. E a gente bateu na trave três vezes. E hoje também é gostoso demais. Ganhar esse título porque é o meu primeiro título. É o meu primeiro título. E a gente só tem a festejar. Primeiramente, a gente só tem a agradecer a Deus, mais do que tudo. Clebinho, caminho de Clebinho. Agora 2020, tem alguma proposta? Tem algo novo pra você? O que é que vai esperar? Felipe, eu não falei pra ninguém não, mas surgiu várias propostas aí. Nesse 2019 que passou. O TAC, que você, eu acho que conhece. O Campinense, mas não entraram em contato. E a gente, vida que segue, né, cara? Sempre levei essa vida aí com sorriso estampado no rosto. Esse 2020, se surgir proposta, a gente pensa que a gente quer boleiro, a gente tem um coração dividido pro futebol. Mas eu vou pensar primeiramente no meu futuro, vou seguir nos estudos e, com fé em Deus, me formar e ter o meu pé de meia, né, cara? O coordenador de esportes da cidade de Serraria acabou, né, Severo? Severo tava hoje dizendo que é muito complicado, realmente é muito complicado você fazer um campeonato desse. Queria que você fizesse uma avaliação um pouquinho desse campeonato 2019-2020 aqui no municipal de Serraria. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, amigos do canal. Realmente, a avaliação que nós fazemos é que, proveitoso, proveitoso. A gente teve o destaque de vários garotos aí, na idade até sub-17 anos. Como a história do... você vê como um jogador faz falta. O jogador Juninho da Argentina que viajou para Belém do Pará para jogar no Remo. E hoje aconteceu de o Vasco tentando aí, né, três vezes. E, finalmente, eles conseguiram quebrar o tabu e serem campeões, né? Então, tá de parabéns à equipe do Vasco, tá de parabéns à equipe do Argentina que se portou muito bem. Fez um bonito futebol. E a gente pode até adiantar, a gente viu aí o que o goleiro Matea fez, né? Belíssimas defesas, certo? Eu não tenho nem dúvida, vou dizer até aqui, que a gente tava pra ver quem seria o goleiro. Mas, diante de uma partida dessa que ele fez hoje, e parabenizar as outras equipes. Todas as outras equipes, Filipe, que participaram do campeonato. Nós tivemos, este ano, oito equipes. E o diferencial foi que a Prefeitura de Ferraria, através do seu prefeito Petrônio, ele padronizou todas as equipes, com camisa, calções e meiões, certo? E todo o material que você vê aqui, que é utilizado aqui no campo, você vê que é material de ponta, de primeira linha. E nós prezamos por isso. Fazer um bonito futebol. Agradecer aos torcedores que se portaram até bem. Durante a semana a gente pediu nas redes sociais, pedimos na rádio local daqui, a Princesa do Brejo. E o pessoal se portou bem. Uma coisinha ou outra que acontece, isso é normal, nós fazemos parte desse país e nós sabemos que não é fácil fazer futebol, não. E agradeço mais uma vez, segundo ano, você vindo aqui trabalhar conosco, certo? E já está marcado. O prefeito já marcou ali para quarta-feira, às seis da noite, no Salão Nobre da Prefeitura, as premiações em dinheiro e os demais troféus a cada equipe e a cada atleta que deverão participar dessa premiação. Ou seja, aqueles que chegaram às quartas de final, né? Chegaram às quatro equipes, porque aqui a premiação é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, quarta-feira já está certa a premiação, para assim a gente concluirmos o campeonato. Parabéns, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, Severo, que a gente vê que você é um cara intenso, que trabalha, que mostra para todo mundo o resultado do trabalho. Uma coisa é você trabalhar e não ter resultado, mas você mostra o resultado. Então, parabéns ao esporte amador do Brejo da Paraíba e da Paraíba. Agradeço muito o trabalho que você tem feito aqui em Serraria. Obrigado a vocês, proveitoso. A gente teve o destaque de vários garotos aí, na idade até sub-17 anos, como a história do... você vê como um jogador faz falta, o jogador Juninho da Argentina que viajou para Belém do Pará para jogar no Remo. E hoje aconteceu de o Vasco tentando aí, né, três vezes, e finalmente eles conseguiram quebrar o tabu e serem campeões, né. Então, está de parabéns à equipe do Vasco, está de parabéns à equipe do Argentina, que se portou muito bem, fez um bonito futebol. E a gente pode até adiantar, a gente viu aí o que o goleiro Matea fez, né, belíssimas defesas, certo. Eu não tenho nem dúvida, vou dizer até aqui, que a gente estava para ver quem seria o goleiro, mas diante de uma partida dessa que ele fez hoje, e parabenizar as outras equipes. Todas as outras equipes, Filipe, que participaram do campeonato. Nós tivemos este ano oito equipes, e o diferencial foi que a Prefeitura de Serraria, através do seu prefeito Petrônio, ele padronizou todas as equipes, com camisa, calções e meiões, certo. E todo o material que você vê aqui, que é utilizado aqui no campo, você vê que é material de ponta, de primeira linha. E nós prezamos por isso, fazer um bonito futebol, agradecer aos torcedores que se portaram até bem, durante a semana a gente pediu nas redes sociais, pedimos na rádio local daqui, a Princesa do Brejo, e o pessoal se portou bem. Uma coisinha ou outra que acontece, isso é normal, nós fazemos parte desse país, e nós sabemos que não é fácil fazer futebol, não. E agradeço mais uma vez, segundo ano, você vindo aqui trabalhar conosco, certo, e já está marcado, o prefeito já marcou ali para quarta-feira, às seis da noite, no Salão Nobre da Prefeitura, as premiações em dinheiro, e os demais troféus, a cada equipe e a cada atleta, que deverão participar dessa premiação. Ou seja, aqueles que chegaram às quartas de final, chegaram às quatro equipes, porque aqui a premiação, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, quarta-feira já está certa a premiação, para assim a gente concluirmos o campeonato. Parabéns, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, Severo, que a gente vê que você é um cara intenso, que trabalha, que mostra para todo mundo o resultado do trabalho, uma coisa é você trabalhar, não ter resultado, mas você mostra o resultado. Então, parabéns, o esporte amador do Brejo da Paraíba, e da Paraíba, agradece muito o trabalho que você tem feito aqui em Serraria. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.